Saber Cotidiano apresenta... Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, dessa vez falando um pouco das sociedades digitais nessa nova série. E vamos dar continuidade, então, aos nossos pensamentos a respeito dos relacionamentos nessa cadeia sociotécnica da conectividade. Para falar dos relacionamentos, é importante a gente falar primeiro de como as novas formas de relação nos afetam psiquicamente. A gente já falou aqui de distúrbios da atenção, desse excesso de informação, desse barulho no digital, esse zapiar, esse rodar o feed infinito que nos proporciona uma sensação de aprisionamento e de até hipnose, a gente pode dizer. Esse excesso de informação faz com que os nossos pensamentos cada vez mais se definhem e fiquem restritos àquilo que nos aparece como estímulo. Então, a gente está vivendo essa síndrome da fadiga de informação atrelada a outras síndromes que mexem com a nossa atenção. Afinal, nessa economia da atenção em que se busca o tempo todo capturar os nossos momentos mais de lazer, de descanso, em que a gente não está pensando e a gente é invadido por informações a todo momento. Então, a gente tem distúrbios que vão impedir a gente de sossegar, de descansar. Já como diria o Danilo Patsdorf, estamos todos muito cansados e não conseguimos relaxar. Psiquicamente, então, essas novas formas de relação alteram claramente a nossa forma de sentir e estar no mundo. Principalmente porque isso atravessa a maneira como a gente recebe o julgamento dos outros e se julga a si próprio. A forma como discursos de ódio, mensagens e informações de situações de guerra, situações de pobreza, de injustiças no mundo nos atravessam o tempo todo. Então, a forma como a gente está se abrindo para as emoções talvez seja totalmente distinta do que a gente estava. Se o advento da sociedade moderna, como diria Zimmel, trouxe um certo anestesiamento do homem na metrópole, naquela época, no início do século XX, quando tudo aquilo já parecia demais e a gente tinha que acabar se fechando e tendo uma atitude mais blasé, eu fico me perguntando o que que Zimmel diria se é que é possível a gente ficar blasé na internet sendo atravessados por tantas notícias difíceis. E mais do que isso, será que na verdade a gente se anestesiou tanto a ponto de ficar insensível a essas coisas que nos atravessam ou se na verdade também, talvez não seja uma coisa ou outra, mas as duas misturadas, a gente também não se encontra anestesiado devido ao baque, devido ao choque de grandeza, do peso de informações. Então, nos mesmos 2, 3 segundos você pode ver, pode aparecer para você imagens ou vídeos de uma criança órfã da guerra, ao mesmo tempo pode aparecer uma informação de uma festa que você quer muito ir e logo em seguida um desabafo de um amigo que fala sobre uma situação que você estava até ali junto, participando, quer dizer, todas essas informações em menos de 5 segundos para o nosso corpo processar, para os nossos sentimentos aflorarem, tudo isso parece excessivo, né? E então a gente se alegra, se entristece numa velocidade que a gente dá conta, talvez a gente não dê conta disso, né? Então isso cansa demais, cansa muito a nossa forma de estar no mundo. Isso afeta, obviamente, também as nossas dimensões relacionais, ou seja, atividades do dia a dia, como resolução de problemas, coordenação, né? Para fazer atividades diversas, o contato com a rede, com as nossas redes profissionais, pessoais, e também tudo que envolve não apenas as responsabilidades, né? Os elementos de manutenção das nossas relações, ou quebra dessas relações, mas também esses conteúdos da rede mobilizam muito tudo que diz respeito a como a gente lida com as nossas relações afetivas, né? Se antes a manutenção das relações era muito mais, digamos assim, orgânica e dada por encontros casuais, ou a vontade legítima de encontrar com a pessoa e marcar alguma coisa, hoje você tromba com a pessoa na rede, né? No Instagram dela, por exemplo. Você, sem querer encontrar, você encontra, se você quiser, se for possível, se tiver conteúdo a respeito disso. Então, essa outra forma de encontrar com as pessoas, de nos colocarmos ali disponíveis, presentes, nem sempre acessíveis, né? Mas, de alguma maneira, acessados pelos outros, mexe, mexe muito na maneira como a gente lida com as nossas relações afetivas, os nossos sentimentos com relação a essas pessoas, e a maneira como a gente demonstra afetos, né? Será que é tão difícil agora se encontrar? Nesse pós-pandemia também estamos todos muito mais receosos, ou ainda não voltamos totalmente àquela ativa de ter uma relação com as outras pessoas que não seja intermediada pelas redes, né? O que acontece com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades? O que acontece com a maneira como a gente cultiva essas relações? A gente precisa da rede para alimentar isso, mandando memes, mandando mensagens, perguntando como a pessoa está, mas, de alguma maneira, não passando ali de uma comunicação um tanto quanto rasa, né? E que isso não consegue se alimentar sozinho, uma relação de verdade, né? Porque precisa, nós precisamos do tato, nós precisamos tocar as pessoas, estar com elas, nós precisamos desse convívio para que a gente, de fato, sinta que estamos, que somos amados, que somos queridos, que temos relacionamentos saudáveis, né? Então, a presença, ela parece ser algo que a gente está prescindindo, porque a presença na rede já é tão excessiva, às vezes, né? Às vezes você cansa tanto de ver seus amigos na rede, que você prefere ocultar para deixar, para encontrar com eles e vê-los ao vivo do que ficar olhando stories, por exemplo. Porque já é tanta coisa que acaba sendo excessivo. E, por outro lado, se for só isso, se não tiver um encontro, será que isso se mantém? Eu não estou questionando aqui a existência de amizades da internet, eu acho que é possível, sim, a manutenção de vínculos, e a internet ajuda muito isso, a gente, na manutenção de vínculos, só que a gente precisa de algo a mais, né? A relação não se sustenta apenas visualizando e curtindo, talvez, posts dos seus amigos, né? Tem que haver troca, tem que haver comunicação, tem que haver afeto através do convívio, tem que haver situações em que também tem os conflitos, para a gente entender se essas relações vão dar continuidade ou não. Então, a gente, muitas vezes, fala, 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 acha que os outros escutam o que a gente está falando, que os nossos amigos entendem as nossas dores, mas a gente não para para conversar diretamente com eles, a gente desabafa na internet, né? E essa maneira não faz com que as mensagens cheguem nas pessoas corretas, da maneira como a gente gostaria que chegasse, né? E se a gente for partir ainda para a questão do relacionamento amoroso, românticos, sei lá, flertes, tudo isso que a gente chama de conquista, né? Romance, a gente também percebe uma mudança clara nesses padrões de relacionamento, né? Aqui tem uma visão um tanto quanto conservadora de um lado e uma visão um tanto quanto mais aberta, né? Para a questão dos relacionamentos via rede. Então, primeiro a gente tem uma ampla exposição, uma exposição do corpo ou da vida, né? Que pode abrir, pode ser a chamada, o chamariz para uma conversa, o que a princípio não parece nada de ruim. A questão é a maneira como essa conversa, ela muitas vezes evolui nas redes sociais. Através de emojis, através de monossílabas, através de frases truncadas, através de envio de imagens autorizadas ou não. E muitas vezes a comunicação, ela não se sustenta por muito tempo nesse formato, né? Há quem diga, por exemplo, o Bum Shun Han, que vai dizer que tem uma visão um pouco mais conservadora, que essa exposição aniquila a possibilidade de comunicação erótica. porque tem uma acentuação da pornografia, da objetificação dos corpos, é muita exibição, então toda essa parte de mistério, ela fica desritualizada, ela não fica mais oculta, e isso afeta claramente a nossa maneira de gostar de alguém, de sentir atração por alguém, porque está tudo muito dado. Esse é um lado, né? E tem uma outra visão que vai trabalhar com esses elementos, que é a realidade que a gente tem hoje, né? A gente envia selfies, a gente manda fotos, pedaços dos nossos corpos, nudes, enfim. A gente tem outros estímulos ali de troca, e há quem fala, então, que a gente está criando, né? Outras existências corporais que vão além do nosso corpo, do nosso limite aqui físico, né? A partir do momento em que se tira uma foto, um pedaço de si, do seu corpo. Não é simplesmente um pedaço do seu corpo, é um pedaço do seu corpo performatizando, é um ângulo específico, é um jeito específico de fotografar, é um momento específico de enviar isso, né? Tem um contexto, muitas vezes é uma troca. A Beatriz Acioli, antropóloga que estudou os nudes e tal, ela fala muito disso, né? Que tem uma reciprocidade, é para pensar como uma relação de troca. Não é simplesmente o nude pelo nude, não é o nude por si só, ele vai adquirindo significados dependendo desse contexto, dessa comunicação. Então, a gente também não pode essencializar e falar que tudo isso é hiper-exposição, né? Existe uma relação ali que também os nudes circulam como elementos dessa cadeia, dessa relação. Por outro lado, Danilo Patsdorf também vai nos mostrar, né? Que quando a gente coloca na rede esses pedaços de corpos ou as nossas selfies, isso já é um outro pedaço da gente que não é a gente aqui, a gente está navegando ali, e é um desdobramento da nossa presença. Isso também tem que ser lido de uma outra maneira, né? Uma sociedade, um corpo reticular, como ele vai falar. Então, essas são algumas das reflexões. Próximo vídeo, a gente vai entrar mais no relacionamento de si para consigo. Não percam! Próximo pra barra! Toster Gun real! T�� por Minha! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!